O que é isso? Alguém precisando disso aqui? Soldado inimigo ao caminho! O que é? Puxa, tem bandeirinha? Ela de pé Ai! Ai! Olha o cara, recuí É louco! O objetivo principal é eliminar todos os altos Não, 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 não Tá maluco, velho Vou subir Vou subir O seu aliado está no Gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Bem. Aliado, remobilizando para a ONG. Apagado. Bora para a ONG. Tá, pega. Nossa. Vem nadar. Vem pra cá. Aqui, ó. Achei isso, casuqueiro. Quem vem pra cá? Mano, os caras estão mirando em mim. E tem cara nessa casa. Ué, vocês já caíram? Aí. Caraca, meu irmão. Não cai ninguém. Não. Para a esquerda. Vindo até aí. Vindo até aí. Vindo até aí. Vindo até aí. Oh! 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 Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Nossa senhora Não vai lá Vence essa luta E você volta para a linha de frente Mas se você perder você já era Tá na hora Ah 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 É É É Tá acabado Te enviando de volta para a base Foda mano Foda Foda Ainda não acabou Seu time ainda pode comprar a sua liberdade Granada Não aqui ó Você pega o carro velho Seu helicóptero É É E já é hora Ai É 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 Atenção, o seu companheiro foi marcado como procurado. Já era. Vem, eu sei pilotar. Lá devolvou. Lá devolvou. Fui lá. Lá devolvou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. vamos pegar mais um contra-alte? já, desistiu adeus, defarmer, adeus parece salvo rápido Caio na caixa? Caio na lupa, hein? Nossa, essa serra é bem massa Fizeram Caio chegando, nova zona segura localizada Próximo objetivo localizado Matou seis, oito, oito tinha viva Mas jogou bem mesmo Paulo matou seis, Paulo matou seis já não Falta a arma aqui A gente vai lá Oito! 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 Amor, olha lá Oito! 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 Tô indo pegar Tão somo Moito! 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 Tá se aproximando É pra moiter? O que? Sim Ah, mentira Oh, me reta Vai Ah, não é possivel Eu vou lá Eu vou lá já Ai, merda, você tá mostrando, tá bom Tem gente aqui nessa porra aqui, cara Nossa, a gente sai, sai correndo Tem cara aí? Ai, eu vou fazer o que? Vou pegar Tô olhando aqui Tô caindo no contrato Dá pra comprar uma caixa, dá pra comprar uma caixa É, mas aqui tem helicóptero aqui, tem carro parado aqui que o nego O nego deve tá aqui Não, não é Ele tá aí pra onde vocês estão aí Alvo da caçada nativa, derruba ele Vou comprar aqui mesmo então Eu tô aqui Tô vendo um monte de carro parado aí Não Então tá bom Tá em cima helicóptero Tá se aproximando Vão pra zona segura Tem ninguém que cê zoe não? Já vou dois passos Tem um vendedor aqui se tiverem dinheiro Tem um vendedor aqui Essa é a de pata, essa tava dentro da área de expedição O outro bloque Pega o Ghost já Comprou? Vamos comprar o Vant Vamos comprar o Vant Pega o Ghost em Vant aliado acima Começa a parredura Ó O Vem Passou Vão na caçada, olha lá Como é que é Vamos lá pode subir aqui, olha Vamo ali, indo Pra nós ter visão lá O ciclo tá se fechando Ó lá Vamo subir aqui que nós tem visão dos caras ali da caçada Como é que é Eu não sacasse, tá aqui ó, tá na loja Subindo aqui pra ver, cara Viu que tava tudo lagado até agora Ai cara, ai que... Tá na loja Tem ataque de precisão, né Ai, tô indo na loja mesmo Ataque de precisão Não, mas... Terminei lá Era só um? Falou, falei Tô cover Onde, onde, onde? Tô cover, na frente Tô cover Onde, tá caído lá Tá caído ali Tão ruxando Tão ruxando Ai porra Armando explosivos É Armando explosivos Não, eu estou no outro prédio ali, ó Tão não, tá Aqui ó, tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo de nós Tô batendo no sensor Jogando concussão Aham, é ele, é ele Vai se aproximando Vão pra zona segura Já tô com neve Tá aí, tá aí Mas tem mais caro, tem mais caro Não, mas tem outro lá Tem outro lado, outro prédio No outro prédio Tá chegando Vamos pro baixo, vamos pro baixo Não, ele tá aqui ó Vamos pro baixo Vamos pro baixo Vai passar aqui né Ah, desgraçado É que pode, eu não dei como não Vai embora, vai embora Vai embora Vai pro lado Olha ele Filha da puta, cara Como que pode, velho Eu com cobre ali Soba Nossa, né Tô aqui pelo outro lado Me fodi Nossa Pulou tudo Atravessou todo mundo Já lá Tão te mirando Logo na frente Daquilo Olha lá Cuidado que é travessou um, tá Aham, eu vi Aí ó Reston 10, mantenha a pressão Que que eu faço, mano Ah, por aí Ah, por aí eu fumo, eu acho Vai dar, por aí é bom Não, você tá Era tu, porra Uhum Fulgurubão Tão tratando lá na frente Lá pelo contrato Lá pelo contrato aqui, ó Vou seguir na safe, porra Não vou É Porque é muito aberto Não Mano, então Não Porque Não, vai na safe Vai pela safe mesmo Isso aí Tem um muro aí Aí Cuidado que tem que pode vir Gente aí, ó Não, agora não é mais não Você tem que mirar Aquele outro turnozinho ali, ó Aquele outro portal ali, ó Ali que pode ser gente Isso Dá uma mirada aí pra ver se tem alguém rente nesse murinho aí Não Aí Aí, então, aí não Isso É, mas aí vai ser fumo Se tu ficar aí vai ser fumo, tá É melhor tu subir Vídeo Três Tá lá na frente Aí, aí, aí Aí Ai Porra Estranou Aí Boa, garoto Tirou muita onda Jogou demais Caralho, meu irmão Agora você tirou onda Caralho Negaba muito, hein Tirou foi muita onda Matei dois, cara Matei dois Dos dois últimos Dos dois últimos Dos dois últimos Ah, é derbal Ua, derbal Não me perdo, ua, derbal Caralho Caralho Vamos mais um Dois, dois, dois Aquele balaço de Snipe Eu tenho que mandar pra vocês Que balaço de Snipe Aquele balaço de Snipe Você cripou parte, na moral, você não acha meus c... Não acho. Não acho. Achei. Rapaz, Matheus jogou muito agora, hein Matheus? . . . . . . . . Obrigado. Verificar armas e equipamentos. Aguardar para a mobilização. Hostil chegando na área. Olho no céu. Matheus. 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 Oh caramba. Calma aí. O teatro.